Olá, galera! Começando aqui mais um vídeo da série The Smitificando Mitos, que é o segundo vídeo, na verdade. E dessa vez eu vou fazer do lore por trás do Luciamon. Aquele lore que é contado no perfil, que é contado no Frontier, no Real Eyes, no Chrono Quiz, basicamente, em toda a participação da qual ele é um grande vilão. Até no perfil de personagem do Cross Wars citado. Então, vou explanar ela aqui, porque há muitas mentiras, há muitas inverdades, fatos mentirosos, inventados sobre o lore. Mesmo que haja fontes que digam o contrário, que dizem claramente que não existiu aquilo. As pessoas continuam dizendo que aquilo existiu. Então, vamos lá? Já deixa o like e comenta o que acharam. Então, para esse vídeo, irei usar como base três mídias. A primeira, que explana sobre as intenções do Luciamon, é o capítulo especial do Artbook de Chronicle X. Aquilo que eu já comentei no especial do Chronicle X, que eu fiz no capítulo especial do Chronicle X. As outras duas é a missão do Luciamon G.F. Key, do Gemma Real Rise. Eu não tenho certeza se essa missão já chegou na versão global do jogo. Mas, qualquer coisa, a versão japonês, vocês encontram os prints e encontram vídeos sobre ela. A outra que eu vou usar é o próprio Frontier. Aquele episódio que o Baromão conta, se eu não me engano, é o... 37? Bem, é por aí. Então tá, começando no Chronicle X. Na era mais caótica do mundo de Tal, chamado Antigo Mundo de Tal, era um mundo em que não havia escolha a não ser se proteger. Não lutar significava morte. E viver significava ficar mais forte e evoluir. Nesta época, Luciamon vivia no reino de Deus, Iclerazil, no Kernel, no caso, junto dos demais anjos e a paz sem Nava, neste reino em Kernel. Porém, um certo dia, ao observar o mundo fora dali, ele chegou à conclusão de que o instinto de luta inato que todo Digimon possuía é o que fazia a existência desses Digimons tão miserável. Ele resolveu, então, ir perder a Deus que retirasse esse instinto do Digicore de todos os Digimons. Porém, Deus recusou seu pedido e, com orgulho ferido, Luciamon provocou uma rebelião e foi expulso do céu, perdendo sua graça e vindo a se tornar um Digimon Lorde. É neste ponto que tem o primeiro desencontro entre as narrativas. No Chronicle X, o capítulo especial do Chronicle X, vai virar deste ponto ao selamento dele da Dark Arrow, como se fosse algo direto. Enquanto as outras duas narrativas citam todo aquele conflito que ele trouxe com paz e depois retirou essa paz no mundo digital. O que isso quer dizer? Nada. Todas as três mídias são canônicas, todas contam basicamente a mesma história, só que no Chronicle X, por algum motivo, escolha pessoal do escritor, ou simplesmente ele não tinha tempo para escrever, tinha tempo para colocar essa narrativa no capítulo, que provavelmente é um tamanho limitado, ele resolveu tirar e ir direto ao ponto do selamento dele. Ao que sabemos, todas as três mídias são reais. Ao chegar no antigo e caótico mundo digital, Lucemont apareceu como um presente divino e colocou fim ao conflito e ao caos que havia ali, e assim trazendo ordem ao mundo. Porém, com o tempo, a paz que Lucemont havia trazido ao mundo acabou, e os conflitos e as guerras voltaram ainda pior do que antes. O mesmo Lucemont que trouxe a paz foi o mesmo Digemont que a encerrou. O fato de que muitos Digemont, mesmo nesse tempo de paz, continuarem a procurar por lutas e a ficar mais fortes, provavelmente levou o melhor lado que Lucemont tinha, levando cada vez mais em direção à loucura. Porque na visão dele, isso era um fato que os Digemont não conseguiam fugir, eles nunca iam mudar a sua natureza. Não importa a paz que ele conseguisse pôr no mundo, os Digemont sempre iriam lutar, sempre iriam querer lutar, por causa do instinto de luta inato em seus digicores. Então ele, o Digemont que rivalizava em poder com Deus, decidiu que iria destruir o velho mundo e criaria um novo. Lucemont não hesitou em atacar todos os Digemonts que via pela frente. Ele, agora, odiava a todos. Porém, assim como ele odiava a todos e tinha um lado diabólico, ele também tinha um lado bom e divino. Ele também amava tudo. Então, no meio da guerra, Lucemont evoluiu, acionando o seu modo caído. Lucemont estava cheio de orgulho. Agora, em vez de um anjo, ele era um Demon Lorde. Quase nada sobrou de quando ele era um anjo, agora que ele evoluiu. Mas Lucemont, que era um anjo, continuou a ser capaz de controlar o poder sagrado, mesmo quando se tornou um Lorde Demônio. E assim, ele agora tinha poder sobre os dois poderes ancestrais que regiam o mundo. A rebelião que Lucemont trouxe causou uma era de escuridão sem fim que durou por muitas e muitas eras. Durante este tempo, muitos anjos caídos e até Lords Demônios emergiram do Dark Area. Durante estes tempos, alguns Digimons ainda se intentaram enfrentar Lucemont. Porém, todos foram derrotados sem piedade pelo Lucemont, que agora era o Digimon mais forte de todos os Digimon Lords. Não havia nenhum Digimon que pudesse supor a ele. E quando ninguém mais tinha esperanças de que Lucemont pudesse ser vencido, dez guerreiros surgiram e o combateram. E após uma árdua luta, apenas dois seus guerreiros sobreviveram, no caso, Unscientes Greymon e Unscientes Karurumon, e conseguiram selá-lo na camada mais profunda da Dark Area. Essa é a história contada por Digimon no Real Rise. Ela é basicamente idêntica, sem tirar nem pôr a versão contada em Frontier. A única diferença entre elas é que, enquanto a do Frontier, ele tinha toda essa ideia do conflito entre Digimon humano e Digimon fera, que eles não conseguiam encontrar o meio termo entre si, Digimon Real Rise corta e deixa apenas conflito mesmo. Digimon se conflitava contra o outro, porque sim. É a mesma coisa que eu falei lá em cima. não quer dizer nada. No caso, Real Rise só decidiu simplificar a história para ficar mais fácil no formato que eles decidiram contá-la. Aqui terminamos as três narrativas principais sobre ele. Mas ainda temos algumas curiosidades sobre ele, que eu não consigo encaixar no vídeo. Na versão do Real Rise, Lucimon enfrenta os dez guerreiros lendários como a versão Fowdown, seu modo perfecto. Enquanto que no Frontier, de acordo com artes conceituais, ele enfrentou os dez guerreiros e foi selado como Childe. Segunda, em nenhuma versão é citada a existência de um Susanumon feito com os Ancientes. Em todas as versões, em todos os impulsos, em todas as histórias contadas, são sempre os Ancientes normais que enfrentam ele e oito deles se sacrificam para que o Assaia de Garormon e o Assaia de Greymon tenham a chance de selar o Lucimon. Terceira, não existe nenhuma diferença entre o Lucimon que a gente vê em todos os lugares contra o Lucimon dessa época. Os mesmos poderes, mesma aparência. A questão dos poderes só é diferente da do Pearl's Wars, mas aí tem um outro motivo que eu não vou entrar agora. Durante o capítulo do Art Chronicle X, do Artbook, é revelado que o Lucimon sentia uma certa inveja de Asmon, porque diferente dele, Asmon era um escolhido de Deus para ser um cavaleiro real. Nesse mesmo capítulo, o escritor tenta criar uma certa rivalidade entre Lucimon e o Asmon como uma certa referência a Jesus e Satanás. Tanto que a primeira luta dos dois, enquanto eles estão no início da guerra, do conflito entre os German Lords e os comerciais acontecem em uma área deserta, meio que no deserto, só que não é feio de areia nem nada. Quarta, já perdi as contas. Lucimon evolui por estágios. De Child, ele vai para Perfect. E de Perfect, ele vai para Super Ultimate. Pelo menos em todos os jogos, desde Cyber Sleuth, o Lucimon Sleuth é sempre considerado um Super Ultimate. Seja no Cyber Sleuth, no Hacker's Memory, no Next Order, Next Order International Edition, no Lynx, no Real Rise, em todos eles, ele é considerado um Super Ultimate. Mesmo que, segundo o GFP, não exista, de fato, um nível Super Ultimate. e isso, acho que é essas as versões da história do Lucimon contada nessas três histórias. Ainda tem mais coisas, como o próprio Lucimon Founder Mode e o Lucimon Seita Mode. Inclusive, a história do Lucimon Founder Mode no Real Rise é interessantíssima. Mas, vou deixar isso para outro vídeo. É isso, galera.